Anitta! Palmas para a patroa! Gente, que introdução! Mexe o máximo, eu achei o máximo! Gostou? Quando as pessoas me apresentam assim... Nossa, eu fico me sentindo. Você tem noção desses números todos que você atingiu? Não, eu não olho número nenhum. Menina, eu tenho aqui. Ah, mentira! Não olho número nenhum, nem sabia de nada disso que você falou agora. Eu tenho uma listinha aqui que no final eu vou te dar. Que é impressionante. Eu fiquei muito impressionada. Não olho, eu não olho, porque eu acho que isso atrapalha a gente, entendeu? Acho que atrapalha, acho que número é uma coisa que... As pessoas comparam demais com os outros, cada história é uma história. Então eu não olho os números, nunca olhei. Que interessante, porque eu achei que você fosse muito... Óbvio, você tá sempre no topo, né? Então acho que, de repente, é um orgulho, mas também pode ser um fardo, assim, né? Você pode ter uma pressão em relação a números. Ah, então, as pessoas têm. Mas aí, por isso que eu não olho. Porque se você fica olhando, você bota essa pressão em você. Que eu acho que atrapalha toda a parte criativa. A parte de você fazer as coisas que você quer fazer. Eu cresci, meu trabalho cresceu, assim... Foi uma consequência do que eu tava fazendo por vontade própria. Porque eu queria fazer isso, queria fazer aquilo. E não porque eu tava me ligando nos números. Então eu não sou de olhar, não. Não olho. Mas você disse, né, que os números... Isso tudo é uma consequência daquilo que você sempre quis. Você sempre soube? Você sempre quis isso que tá acontecendo com você agora? Então, quando eu era criança, eu falava pra minha família já. Eu falava... Não, porque eu vou ser cantora. Porque eu vou ser muito famosa. Porque a gente vai ter uma casa com piscina. Quando a gente passava, muito perrengue, né? Lá em Honório, era muito calor. E a gente, quando tava muito calor, a gente ia pro shopping. Porque tinha ar-condicionado. Sim. E a gente ficava andando no shopping pra aproveitar o ar. A gente não tinha com dinheiro pra comprar uma casquinha. Mas a gente ficava lá. O ar tava funcionando. Exato. Do shopping tava. Da nossa casa, não. Aí a gente... Aí eu falava, olha, quando eu for rica, a gente vai ter uma casa com piscina. Assim, muito pequena. E minha família ficava assim, ah, tá bom. Sabe, assim... É, daquela risadinha, né? Eu falava tudo. Quando eu passava em frente à Globo, eu gritava da janela, assim. Vocês estão me perdendo, ó. Eu vou trabalhar aqui. Quando eu passava na frente das caixas de show. Criança, tipo, com oito anos de idade. Sim, uma coisa bem distante mesmo. Eu mesma nem lembro. Eu lembro de um flash meu passando na frente da Globo, assim. Gritando na janela. Meu futuro local de trabalho! E eu dava tchau, assim, ó. Mas esse seu desejo, né? De alcançar a fama e estar no lugar que você tá hoje. Era por uma certa necessidade de você poder dar pra sua família o que você achava que eles mereciam e você também? Ou porque você, de fato, queria mostrar a tua arte e sabia do teu potencial? Nenhum dos dois. Mentira! Eu simplesmente sentia que eu ia fazer. Não tem uma explicação que as pessoas falam isso. Não, o poder da manifestação vai falando o que vai acontecendo. Mas não era isso. Era como se eu soubesse que ia estar acontecendo aquilo. Sabe, assim? Sensitiva. Anitinha é sensitiva. Mas eu sempre... Pergunta pra Karina, porque assim, quando a gente vai marcar voo, ela me pergunta, o que você tá sentindo sobre esse voo? E aí eu falo, esse vai cancelar, esse vai atrasar. E acontece? Sem perguntar. E normalmente... O que acontece, Karina? O que acontece pra acontecer? Aí hoje eu falei, eu não vou mais duvidar. Tá, ninguém duvida mais nada. Toda vez eu falava... Ai, será que a gente vai embora? Sim. Mais de 100 mil reais em apenas um ano, trabalhando sem precisar aparecer e sem precisar ficar de segunda a sexta, 8 horas por dia, como o emprego CLT. Pois é, eu consegui isso apenas com esse canal, que você está vendo esse vídeo nesse exato momento. E agora, finalmente, depois de tanta espera, criei um método, onde eu ensino tudo que fiz para ter um canal de sucesso aqui no YouTube. Com quase 300 mil inscritos e uma receita de mais de 110 mil reais. Eu preparei uma apresentação explicando tudo o que fiz para ter esses resultados. E para ver essa apresentação, clique no link abaixo. Mas corre, a página logo ficará fora do ar.